Bom dia a todos e a todas, com a presença do deputado Vinícius Cozolino, digno representante do Distrito Eleitoral de Magé e de todos os municípios circunvizinhos, com a presença dos deputados Fred Pacheco e Carlos Mink, a quórum para abrirmos a nossa sessão. O deputado presidente Rodrigo Mourinho está a caminho, já foi devidamente convocado pelo deputado Fred Pacheco. O primeiro projeto da pauta é discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Relatoria do deputado Rodrigo Mourinho, emendas de plenário ao projeto de lei 385 de 15, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 3195 de 9 e 9 e revoga a lei 3601 de 2001, na forma que menciona, para determinar o treinamento de servidores de linguagem brasileira e de sinais livres. O parecer às emendas de plenário é favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10, prejudicada à emenda 8 pela aprovação da emenda 4, favorável com subemenda aglutinativa das emendas 5 e 7, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator deputado Rodrigo Mourinho. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado. Número 2 da pauta, emendas de plenário ao PL 3695 de 21, do deputado Brazão, que dispõe sobre a prioridade de atendimento aos órfãos e abrigados egressos de orfanato ou instituições coletivas, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, nos programas habitacionais e plantados pela SEAB, com recursos públicos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer do relator às emendas de plenário é favorável às emendas 1, 2, 3, 4 e 5, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que acordam com o parecer do relator deputado Amorim, permaneçam como estão, aprovado. Três da pauta de relatoria da deputada L. Katakimoto. Emenda de plenário ao projeto de lei 1978 de 20, de autoria do nobre deputado Carlos SMINC, que altera a lei 3467 de 2000, para criminalizar a degradação, morte, extração e coleta de corais e da outras providências. O projeto tem somente uma emenda, que foi o deputado Rodrigo Amorim, que faz alteração, não, a lei já está alterada, altera a lei 3464 de setembro de 2000, em vez de, para criminalizar, para emitir sanção administrativa. Correta. Correta a emenda. E o parecer da deputada Élica Takimoto foi favorável à emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que acordam permaneçam, como estão, aprovado. E tem dois da pauta, discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Quarto da pauta, projeto de lei 418 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que estabelece a caracterização com a amostra grátis para empréstimos bancários concedidos sem autorização do consumidor idoso, aposentado ou pensionista, residente no estado do Rio de Janeiro. Estou pedindo vista. Pois é, eu ia pedir vista para tentar adaptar o projeto, modificando a 10.217 de 23. Bom, acho-se imposto, em vez de pedir vista, já que essa análise foi feita pelo Fernando Amorim, registrando aqui a presença do presidente, deputado Rodrigo Amorim, vou colher o parecer para devolver a presidência. O parecer do deputado Rodrigo Amorim passou a ser pela prejudicabilidade. Em discussão, prejudicabilidade consoante a lei 10.217 de 23. Em discussão, não haveria o que era de discutir, encerrada a discussão. Em votação, que o senhor diz que a corda permaneça como estão, aprovada a prejudicabilidade. Senhor presidente. Apresento, pois não, senhor deputado Vinícius Fosolino. Concordo com a prejudicabilidade, mas se não houvesse a prejudicabilidade, o projeto também seria inconstitucional. Perfeitamente. Por isso que eu ia pedir vista para tentar modificar 10.417. Mas está resolvida a questão. Quinto da pauta, convido o nosso presidente a assumir o lugar que lhe é de devido. Bom dia a todos. Agradecer ao deputado Luiz Paulo e firmar já um compromisso que, nos dias que, dado o horário da reunião ao Vercoro, que inicie os trabalhos, passe a presidência, observe ali a ordem dos presentes e inicie para que a gente não tenha prejuízo. Embora a gente tenha conseguido cumprir a pauta aí nas últimas sessões, até antes do prazo, mas para que não tenha prejuízo. Agradecer novamente ao deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputado Mink, deputado Cosolino, deputado Fred. Item 5 da pauta. Projeto de lei 290324, de autoria do deputado Elton Cristo, que determina ao DETRAN que as penalidades que se enquadrem no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro deverão ser automaticamente transformadas em penalidades de advertência por inscrito e dar outras providências. Eu dei o parecer original pela constitucionalidade, porque o projeto de lei tem, aparentemente, a missão de garantir uma eficácia, um dispositivo da lei federal, que já tem eficácia por si só. Além disso, eu considero a redação confusa, a redação do projeto de lei, porque a do 267 do CTB, que é o que ele faz menção, inclusive no Caput e na Inenta, ele tem uma regra clara e não pressupõe a regulamentação pelos estados. Então, não há necessidade de regulamentação. Então, muito embora seja legítimo o projeto, eu tenha tentado buscar uma constitucionalidade, eu passo a considerar, ainda mais agora nesse intento que temos feito, esse esforço que temos feito, o deputado Luiz Paulo, da legislatura passada, do lado do deputado subtenente Bernardo, produziu alguns projetos e leis versando sobre a questão do trânsito, que depois foram posteriormente discutidas, a constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu considero que forçar uma barra de uma constitucionalidade agora faz até cair por terra o esforço nosso de produzir maiores... Toda razão, toda razão. Eu pediria a Vênia aqui para mudar o voto pela inconstitucionalidade. Sr. Presidente, eu concordo porque está alterando o preceito secundário da norma federal, então, com certeza, é inconstitucional. Perfeito. Sr. Presidente, Talvez, para prestigiar o autor, a gente podia manter a inconstitucionalidade, como propôs a V. Exª, mas, pela transformação de indicação simples, para que ele encaminhe a sugestão dele ao CONTRAN. Não, ao DETRAN não, ao CONTRAN, porque o DETRAN em si também não pode legislar. Mas aí cabe ao deputado estadual indicar ao órgão federal? Sim, como indicação simples. Mas o CONTRAN como um órgão deliberativo? Ou então caminhar para o DETRAN, para o DETRAN encaminhar ao CONTRAN, ou ao próprio... Mais fácil a inconstitucionalidade, deputado Luiz Paulo. Ele pode sugerir para um deputado federal para mudar a lei federal. Então está bem. Então vamos... A articulação política... Eu vou retirar o voto. Se quiser a gente ajuda. Vamos deixar pela inconstitucionalidade pura. Sempre que... Também concordo pela inconstitucionalidade. Eu tenho que salvar o projeto. Bem, então... Afinal, ele é o Tom Cristo, né? O Brasil ainda estou tentando ressuscitar algo. Eu sou temente, né? Estou tentando ressuscitar algo que já morreu. Ele é mais próximo do pai do que o próprio deputado Fred. Está no próprio nome. Se bem que no meu nome eu tenho cruz. É Frederico Augusto Cruz Pacheco. Então vocês estão empatados no caminho celestial. Tem o cruz no nome. Mas do Cristo tu recebeu a cruz, né? Bem, então... Não havendo quem queira discutir... A mais recente sou eu, né? Não ia... Comentamos isso na chegada, né? Então, amigo... Eu não fiz essa ensinatura. Nem eu. Bem, então não havendo quem queira discutir... Encerrada a discussão. Em votação o novo parecer pela inconstitucionalidade. Se os senhores que aprovam, perguntam como estão. Aprovado a inconstitucionalidade. Vai ao arquivo. Item 6 da pauta. Projeto de lei 2984 de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que garante as pessoas com transtorno do espectro autista, até independente de aquisição da maioridade, a garantia de todos os direitos estabelecidos na lei 13.146, de 6 de julho de 2015, e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Se os senhores que aprovam, perguntam como estão. Então, aprovado. 7 da pauta. Queria só dar os parabéns ao deputado Fred Pacheco. Sempre olhando para quem precisa. Não, e é absolutamente injusto, não é? Porque o cara fez 18 anos que deixa de ser teia, não é, amor? Exatamente. Projeto de lei... Não tem isso na... Na psicologia, mergulhante. Pois é. Item 7 da pauta. Projeto de lei 3356, de 24, de autoridade do deputado Fred Pacheco, que classifica a partida do Alférez como município de interesse turístico. Aparecer pela juridicidade em discussão, não havendo quem queira discutir, nem encerrada a discussão, em votação. Se os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 8 da pauta 878, de 23, de autoridade do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.802, de 4 de maio de 2020, para autorizar o regime de trabalho remoto de servidores públicos estaduais, nos casos em que menciona. O parecer é pela constitucionalidade do doutor Serginho. Em discussão. Para discutir, deputado Luz Paulo. O senhor aqui só... O senhor não só... Ele está autorizando o Poder Executivo a estabelecer o trabalho remoto dos servidores públicos, inclusive terceirizados. Eu queria ver, senhor presidente, porque, veja só, primeiro tem uma invasão. E por que terceirizado teria essa questão se está se legislando por servidor público? O terceirizado não é servidor público. Então, gostaria de pedir vista desse projeto de lei. Como disse o parecer, deputado Luz Paulo, eu estou lendo o parecer que já tinha sido exarado pelo deputado doutor Serginho. Mas, de fato, assiste razão, obviamente, aos argumentos de vossa excelência, e eu ainda traria mais alguns. Ele está autorizando a fazer algo que o governador já pode fazer, porque não há lei proibindo o trabalho remoto. Se o governador quiser baixar um decreto dizendo que daqui para frente é tudo trabalho remoto, é algo estapafúrido, mas ele tem direito de fazer. Então, está garantindo o que já é possível fazer. Além do que, há uma jurisprudência nossa da CCJ sobre exatamente isso, para não fazer mais autorizativo. Ou fazer a indicação, ou fazer o direito do programa. Não tem lei, deputado Mink, não tem lei estadual que proíba o trabalho remoto. Não. Se o governador quiser baixar um decreto, uma portaria, estimulando, autorizando, criando regras para o trabalho remoto, ele pode fazê-lo como bem queira. Bom, pedir o visto do deputado Luiz Paulo vai trazer... É, pedir o visto, mas, de qualquer forma, eu ia até conversar aqui do deputado Luiz Paulo para que a gente vote uma inconstitucionalidade, altere o parecer. A gente designa um novo relator, dá o parecer pela inconstitucionalidade, pela transformação de indicação. Simples. Simples. Pode ser? Melhor. Então, eu vou me designar, então, o relator. Apresento o novo parecer pela inconstitucionalidade com transformação em indicação simples. Em discussão. Estão vendo o que queira discutir? Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. E tenho visto o esforço de vossa excelência no plenário, deputado Luiz Paulo, nos últimos dias aí de querer estimular a mesa e aos colegas de que não é o caminho. A comissão pertinente, ela tinha que estabelecer. Olha só, a comissão só recebe projetos para dizer se é tio ou tis. Estabelece a regra e acabou. Comissão pertinente ao tema. Eu sei que seria dar mais trabalho para nós, mas eu sou favorável até a uma mudança regimental para que se acabe com essa comissão de indicações e acabe fazendo a análise aqui. A gente faria um dia por mês aí de mutirão de indicações, que são processos de mais fácil análise. A gente faria, eventualmente, até propor essa ideia. Entendeu, Carlos Paulo? Não tem sentido ter uma comissão de indicações. Isso pode ser matado na CCJ. É mais trabalho para os membros da CCJ, mas a gente faria, estabeleceria aqui um rito interno. Faria um dia só de... E a gente aqui já vem com o entendimento. A gente transforma a indicação, então a gente analisa as demais. E até porque, cá entre nós, você pensando bem, se você apresentou um projeto pela transformação de indicação legislativa e ele vem com uma minuta de um anteprojeto, no meu entendimento, obrigatoriamente, teria que passar na CCJ. Porque a indicação legislativa, esse anteprojeto, pode estar evado de inconstitucionalidade. Surge uma ideia aqui. De repente, escrevi um projeto de resolução nosso aqui da autoria da CCJ? Talvez para entrar em vigor em 1º de fevereiro do ano que vem, na próxima legislatura. Já que vai haver mudança de mesa, enfim. Perfeito. E ninguém é presidente eterno de comissão. Perfeito. Mas, sem dúvida nenhuma, vai dar mais celeridade e melhorar os trabalhos. Então, fica aí anotada a sugestão de a gente elaborar um projeto de resolução, aprova, faz valer a partir de fevereiro. Bem, projeto de lei 1356 de 2023 é o item 9 da pauta de autoria do deputado André Corrêa, que altera a lei 6.331, de 10 de outubro de 2012, que dispõe sobre a aplicação de regime especial de tributação para estabelecimentos fabricantes de produtos dos textos de confecções e aviamentos nas condições que especifica. O parecer é da lágrima do deputado doutor Serginho, é pela constitucionalidade, em discussão. Para o senhor presidente... Para discutir, deputado Luiz Paulo e deputado Mito. Eu não quero discutir, não, senhor presidente. Eu quero pedir vista, porque foi incluído um artigo dizendo que o benefício é no caso de... Ele está mexendo... Desculpe. Ele está mexendo profundamente no incentivo fiscal da lei da moda. Eu reconheço que o projeto original da lei da moda foi do deputado André Corrêa, mas a gente tem que examinar se essa questão tem impacto, não tem na receita, etc., etc., pelas questões óbvias do... do regime de recuperação fiscal, da LRF e da ADCT. Vista. Vistas, então, ao deputado Luiz Paulo. Satisfaz, deputado Mito? Plenamente, plenamente. Perfeito. E tem 10 da pauta. Projeto de lei 1896 de 23, de autor do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 6.162, de 9 de fevereiro de 2012, que antecipa a implementação da majoração vencimental estabelecida pelas leis 5.767 e 5.768, de 29 de junho de 2010, altera a redação do artigo 4º da lei 658, de 5 de abril de 83, e da outras providências. O parecer da lábora do deputado doutor Serginho, que consta nos autos, é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir, deputado Mink. Presidente, eu entendi, imagino ter entendido o que pretende o deputado Anderson Moraes, que parece uma coisa interessante, o policial que se aposenta poder trabalhar em determinadas circunstâncias. Então, eu acho que a ideia não é má. Aliás, o segurança presente faz isso, de alguma forma. Em suma, agora o que eu vejo é o seguinte, olha, ele pretende que esses geridores possam atuar até dois anos, mediante remuneração. parece que a matéria é de competência do Poder Executivo. A lei que ele pretende alterar é originária do Poder Executivo. Então, ele está mexendo num sistema que, ainda que a ideia seja boa, isso teria que ser feito, talvez, de outra forma, com outro instrumento, porque a gente, inclusive, nós aqui na CCJ, ampliamos o escopo do que a gente pode fazer. E a gente realmente resolveu dizer que realmente não pode são nos sistemas dos servidores. Ainda que, aqui no caso, ele esteja querendo trabalhar com essa majoração a partir da passagem para a inatividade, me parece que não pode. Eu vejo problemas de constitucionalidade, talvez uma indicação fosse mais adequada, mas possamos os outros deputados aqui para formar uma opinião melhor. Concordo com a excelência. sobre a organização que trata que é competência exclusiva do Poder Executivo de acordo da Constituição Estadual, não tem dúvida alguma. Deputado Luiz Paulo. O projeto, no meu entendimento, senhor presidente, é inconstitucional por dois grandes motivos. Ele está pegando uma legislação existente e está apenas incluindo um parágrafo segundo. Que este banco de horas que ganha para os policiais efetivos exercícios, eles se estendam por dois anos após ele entrar em inatividade. Ora, não faz o menor sentido a gente achar que é constitucional, a gente legislar sobre pensões, aposentadorias, etc. Porque, no fundo, é isso. E por que dois anos outras categorias têm isso? Ou o direito na ativa você leva para a aposentadoria ou não leva. Agora, levar por dois anos não faz o menor sentido. Então, o meu voto aqui é pela inconstitucionalidade da matéria. Perfeito. Concordo. Bem, se o plenário estiver seguro, eu também concordo com a fala do deputado Mink, deputado Luiz Paulo, organização interna do Poder Executivo, trata sobre servidores, fala de desaposentação, fala de uma série de questões que são inerentes exclusivamente à competência originária do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, Constituição Estadual, não há a menor dúvida. Então, pedi licença aqui ao plenário para que a gente estabeleça um novo relator, pode ser o deputado Luiz Paulo, pode ser, deputado Luiz Paulo? Pode. E que apresentou já o voto pela inconstitucionalidade. Em discussão, o novo parecer do novo relator, deputado Luiz Paulo, pela inconstitucionalidade. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado a inconstitucionalidade da matéria. Item 11 da pauta, projeto de lei... Vai para o arquivo. Vai para o arquivo. Item 11 da pauta, projeto de lei 1969 de 23, de autoria do deputado Filipinho Raves, que altera a lei, o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de conscientização sobre a fissura lábio-palatina. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. 12 da pauta, projeto de lei 3066 de 24, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da conscientização da síndrome da duplicação do cromossomo 17, 17P13.3. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Apareceu foi pela legalidade. E aí, eu coloquei o fundamento. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. 13 da pauta, projeto de lei 3222 de 24, autoria do deputado Atila Nunes, que institui o selo empresa pela liberdade religiosa e da outras providências, para aparecer, deputado Luiz Paulo. Legalidade. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permanência como estão, aprovado. 14 da pauta, projeto de lei 3623 de 24, de autoria do deputado Renan Jordi, que torna a criação da raça de cavalo campolina e manga larga marchador, como de relevante interesse social e econômico para o estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu acho o projeto... É uma invasão de competência aí, né? Deputado Cláudio Caiado. Ah, sim, isso não tem dúvida. Mas, eu não vou entrar no mérito do interesse social e econômico. Econômico, obviamente, o é mais. Social nem tanto. Nem tanto, mas não é essa a questão. É que a gente tinha sentado aqui e ele, no artigo 2º, ele coloca, o poder executivo, por meio de seus órgãos competentes, promoverá políticas públicas para o desenvolvimento, pesquisa, preservação e promoção da criação e seleção das raças de campolina e manga larga marchador. Em geral, a gente não está botando nesses projetos nenhuma obrigação para o executivo. Então, eu não tenho dúvida da juridicidade. Eu estou aqui em dúvida se eu faço uma emenda sobre esse artigo 2º ou não. Estou submetendo aí aos nossos pares. O terceiro, deputado Luiz Paulo, fala que o poder executivo também poderá estabelecer e criar um autorizativo aqui em uma redação meio atípica. Ou suprime o 2º, ou suprime o 2º e 3º, ou também torna o 2º autorizativo. Suprime o 2º e 3º é melhor. Então, está. Aí fica só o que ele quer. Supremendo o 2º e o 3º, juridicidade. Perfeito. Então, em discussão, o parecer pela juridicidade com emendas supressivas. Não há vendo quem quer discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado. Projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Role, que vou ler os pareceres. Item 15 da pauta, projeto de lei 5.722 de 22, de autoria do deputado Atila Nunes, que declara como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, confraria as guardiões. As guardiães. Parecer do deputado Della Role pela constitucionalidade. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado. Item 16 da pauta, projeto de lei 2499 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual 4.399 de 20 de setembro de 2004. O parecer do deputado Della Role é pela legalidade. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado. Projeto de lei 3322 de 24, autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede anistia aos policiais penais da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, CEAP, que são alvo de apuração no âmbito administrativo por integrarem a operação dentro da lei, buscando reivindicar os direitos da categoria na forma que menciona. O parecer do deputado Della Role pela constitucionalidade, mas havia um pedido de vista da deputada Elica Takimoto que retorna sem voto. Para discutir. A gente tinha começado a discussão aqui há duas ou três sessões. E eu próprio, embora tenha exposto aqui naquele momento as razões desse PL, mas também tenho dúvidas em alguns pontos. Eu só quero rememorar, eu vim aqui antes de discutir, é que a questão que se levantou é que eles não haviam sendo punidos. Como é que a gente iria... anistiar se a punição ainda existe? O habeas corpus preventivo. Na verdade foi um pedido do sindicato que nos procurou. Eu queria sugerir, dar uma sugestão, retirar de pauta e o deputado Amorim só trazer a pauta se eles forem, porque se eles não forem... Legítimo. Até porque, senhor presidente, apenas com a punição nós vamos ter a individuação dos casos para poder ter uma segurança jurídica disso. Senão vai ser o quê? Uma anistia ampla, geral e restrita de quê? Certíssimo. Só para concluir, presidente, já que há esse acordo todo no qual eu me incluo, dizer o seguinte, quanto à ideia vossa, ou melhor, proposta pelo sindicato que a vossa excelência abraçou, eu acho interessante a ideia geral porque tenta impedir uma penalização política por participação de um movimento. Então, quer dizer, não é que a pessoa fez uma coisa errada, faltou, barbarizou. Não, ela estava reivindicando. E ela botou num pacote um inquérito de todo mundo. Então, esta ideia geral eu acho que se coaduna com a liberdade de expressão, de movimentação, de reivindicação. E eu, como um democrata, não tenho como ser contra isso. A ideia é boa. Agora, há esse impeditivo que o deputado Luiz Paulo levantou, quer dizer, como anistiar alguém que não foi punido. Ou que o deputado Vinícius Cozolino levantou. Porque pode ser que o cara, além de ter reivindicado, tenha feito alguma barbaridade ou outra. Então, ele seria ser anistiado pela manifestação das suas demandas e não por outras coisas. E outra questão, eu estava vendo aqui a vossa justificativa no projeto, tem um ponto que vossa excelência diz o seguinte, tal matéria de competência privativa do chefe do executivo, pois, caso contrário, estaríamos, etc., diz respeito a vedar a deflagração de processo administrativo para apurar. Isso daí também é uma complicação, porque uma coisa é o cara ser condenado e já aconteceu, a gente já deu anistia aqui para os bombeiros. Eu mesmo fui coautor de uma lei, deputado Luiz Paulo também, em relação às torcidas, etc. Então, não é estranho a nós votarmos anistia. Mas, vossa excelência, no projeto, veda a deflagração de um processo administrativo. Ora, esse processo administrativo, em tese, é que diria se o sujeitinho apenas reivindicou ou se fez alguma outra lambança. Em suma, eu acho que essa ideia de vossa excelência aprimorar, eu quero dizer que se for exclusivamente do ponto de vista de não punir quem está reivindicando, eu quero dizer desde já que eu sou favorável à tese. Perfeito. Então, vou seguir a recomendação e encaminhamento do deputado Luiz Paulo. E aí, como eu sou o autor, vou pedir a retirada de pauta e, conforme bem orientado pelo deputado Luiz Paulo, o parecer de encaminhamento à geladeira, por enquanto. Então, retiro de pauta e a gente deixa adormecido um pouquinho. Vossa excelência poderia faturar dizendo que eles não foram punidos porque, como o executivo sabia que tinha um projeto de anistia, resolveu não expor. Então, a vossa excelência pode dizer que, na prática, a simples apresentação do projeto já foi uma anistia preventiva. Garanto. Assessorando assessoria de marketing com o deputado Luiz Paulo. Agradeço a vossa excelência. Garanto, deputado Carlos Mink, que o Poder Executivo não tenha essa sensibilidade política. Tudo bem, mas isso não está provado e o deputado Amorim sempre pode levantar essa tese. Graças à combativa CCJ, impedimos a punição e... A gente fatura junto, deputado Mink. Agradeço ao conselho. Já sabendo que iam ser derrotados e a punição seria revista, resolveram repensar uma punição que poderia ser arbitrária. Muito bom. Agradeço a todos. Então, vou retirar de pauta a pedido do autor, que sou eu no caso. Passo, então, ao 18 da pauta. Ah, foi retirado pelo relator. Espera aí, presidente, queria falar rapidamente sobre isso. O 18? É, é. Pelo seguinte, veja, eu estava conversando, primeiro eu conversei ontem... Então, vou anunciar, vou anunciar para você a fazer a palavra. Olha só, desculpa. Eu queria, senhor presidente, propor ao deputado Rosolino que fosse constitucionalidade com emenda modificativa na emenda e no artigo, em vez de falar arraia e cação, colocar animais ameaçados de extinção ou que sejam bioacumuladores de substâncias tóxicas, nocivas, etc. Porque aí não está especificando o tipo de peixe, e aí seria uma coisa genérica e não pontual. Porque você dizer que você não pode comprar aquela aposta ali que está no mercado, mas você está dizendo genericamente que não pode para não envenenar a população. Presidente, me permite, antes, deputado Rosolino... Deixa eu só anunciar, a gente está tratando do projeto para quem nos assiste, é o 18 da pauta, projeto de lei 1515 de 23, de autoridade do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a proibição em compras públicas de cação e de raia para as refeições e as merendas escolares na administração pública direta e indireta estadual, incluindo universidades públicas estaduais, rede pública de ensino estadual, unidades hospitalares estaduais e unidades de segurança pública estaduais e da outras providências. O relator é o deputado Vinícius Cosolino, ele já entrou numa discussão na 22ª reunião ordinária, foi retirado de pauta pelo próprio relator, está de novo, e havia um pedido de retirado de pauta e é isso que a gente está discutindo com o deputado Mink. Não, é só para dizer que isso que o deputado Luiz Paulo falou surgiu de uma conversa minha com ele, que ele explicou que a questão não era proibir A, B ou C, era ter um princípio. Por exemplo, quando a gente proíbe açucarados, ou quando a gente diz, olha, compre orgânicos, então não é o produto feijão, etc., é um princípio. Então, na verdade, esse projeto, na verdade, ele se preocupava com cação porque era ameaçada de extinção e porque, por estar no topo da cadeia alimentar, bioacumulava metade. Mas não estava escrito isso. O deputado Luiz Paulo está coberto de razão. Estava especificado não compre tal peixe. Ponto. Por que isso? Então, essa sugestão que o Luiz Paulo deu agora, que eu já conversei mais cedo com o deputado Vinícius Cozolino, que também manifestou simpatia, eu acho que aperfeiçoou o projeto, deixa claro qual é a intenção e serve para outras espécies. Ou seja, a gente aconselha fortemente o executivo de não incluir nas suas compras animais, peixes, etc., que seja ameaçada de extinção. Claro, princípio correto. Ou que, por estarem no topo da cadeia, vão biacumulando, por exemplo, metais pesados e também tem um risco à saúde. Dito dessa forma, eu acho que contempla o Luiz Paulo, que fez a sugestão, eu que sou autor do projeto e me sinto contemplado e pelo que eu conversei agora mais cedo, o deputado relator Vinícius Cozolino também seria simpático, mas ouçamos o próprio que está aqui presente. Não vou eu a falar por ele. senhor presidente, eu me simpatizo com a solução dada pelo deputado Luiz Paulo, mas o deputado Mink aqui é o coordenador da frente parlamentar do Cumpra-se. E nós temos que tomar cuidado também para que seja um projeto que, se aprovado, depois tenha seu cumprimento devido. não adianta estabelecermos normas principiológicas que depois não serão cumpridas. Olha, não vamos evitar tipos de carnes, alimentos que estejam em extinção ou que tenham alto TO de mercúrio, de contaminação, enfim, sem determinar quais são as espécies. Eu, claro... Mas você gestão a vossa excelência rapidinho. Assiste total razão a vossa excelência. Ficaria enrolado para fazer o cumprimento disso. Vossa excelência poderia se acatar as emendas do deputado Luiz Paulo, acrescentar uma de sua própria lágrima dizendo o seguinte, os órgãos ambientais deverão anualmente mencionar ou elencar as espécies ameaçadas ou as espécies que bioacumulam metais. Ponto. Aí a gente poderia fazer o cumprimento. Pode tentar simplificar? Olha só, só para simplificar, o deputado Vinícius Cozolino está votando pela constitucionalidade. Eu retiro... Não, não estou votando pela constitucionalidade. Eu retiro a divergência e eu emendo no plenário. Deputado Luiz Paulo, o projeto não entrou em votação. Não, mas o seu parecer foi constitucionalidade. Eu acato o seu parecer e emendo em plenário. Deputado Luiz Paulo, a sua sugestão é muito boa. Não, a sua emenda é muito boa, Luiz Paulo. Torna ele constitucional. É melhor. Eu não quero brigar com o Arceleto. Não, mas o problema dele é outro. Ele gostou da sua emenda. Ele está dizendo que genericamente eu não vou conseguir fazer o cumprase. Ele tem toda a razão. E eu estou dizendo que além das suas emendas que tornam o projeto constitucional, o que o deputado Cozzolino, a consequência do que o deputado Cozzolino está dizendo e que eu concordo 100%, é que poderia haver um artigo dizendo que deverá ser feita anualmente um inventário, uma lista das espécies que estão ameaçadas e das espécies que bioacumulam metais pesadas. Ponto. Aí a gente pode fazer o cumprase. Sr. Presidente, na semana que vem eu trago para aparecer. Pode ser? Pode ser dessa forma, deputado Línguez? Pode. Então, retirado de pauta pelo relator, traremos semana que vem na próxima sessão a pauta. 19 da pauta. Projeto de lei 2759 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que fica instituído o Programa Estadual de Proteção à Onça Parda no Estado do Rio de Janeiro. Aparecer é pela constitucionalidade com emenda. Anexação ao projeto do deputado Carlos Línguez, que é dono da Onça Parda. Eu tenho medo desse projeto. Não tem, está brincando comigo. Eu até falei com o seu tempo. Não tem, cara. É que o meu era da Onça Pintada. Ele tem razão. Bem, então, na verdade, a constitucionalidade com emenda suprimindo o artigo 3º. Em discussão, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. 20 da pauta. Foi retirado pelo relator deputado Fred Pacheco. É o projeto de lei 1814 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o programa de capacitação em tecnologia para idosos e pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro. Foi retirado pelo relator. Acho bom... Retirar ou o projeto? Eu acho bom retirar o projeto porque eu não gostei da emenda. Porque ser idoso necessariamente não é ser deficiente. Mas a questão parece que tem um projeto parecido. Eu vou verificar também. Talvez retire. Retire definitivamente. Mas a observação do Estado é sempre boa. Nós, que não somos idosos, devemos estar solidários com os idosos sempre. Só se vossa excelência não é idoso, porque eu sou. Bem, então retirar de pauta. 21 da pauta, projetos de relatoria do deputado Luiz Paulo. Trata-se do projeto de lei 3195 de 24, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de combate ao cyberbullying Jéssica Vitória Canedo, para aparecer deputado Luiz Paulo. Legalidade com emenda, suprimindo o artigo terceiro, que está estabelecendo obrigação para o Executivo, contrariando a decisão da CCJ. Então, legalidade com emenda. Em discussão, eu quero discutir, queria só trazer para avaliação do nosso relator deputado Luiz Paulo, que tem uma lei estadual 10.023, de 22 de maio de 23, que é justamente uma lei alterando a lei 6.401, que institui a semana de combate ao bullying, ao cyberbullying nas escolas públicas da rede estadual do Rio de Janeiro, de autoria do deputado Júlio Rocha e da deputada Renata Souza. deputado e aí poderia haver alguma... Deputado Amorim, V. Exª não deixa de ter razão, porque a gente discutiu na última reunião essa questão, que é muito comum e aconteceu isso aqui a semana passada, tinha uma lei de semana e alguém propôs criar o dia. E a gente discutiu se a gente abrisse mão ia ter do ano, o bienio, enfim. E aí decidimos que se tinha semana não cabia ter o dia, porque o dia faz parte da semana. Então, para ser coerente com a decisão da semana passada, eu tenho que rever o meu parecer e dar prejudicabilidade pela lei 10.023, que alterou a 6.401. A lei 23, é de 20, a 10.023 é de 23 e a 6.401 é de 2013. Concordo. Todos de acordo? Acordo. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o novo parecer pela prejudicabilidade, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado, está prejudicada a matéria. O 22, o deputado Serafim, me pediu que retirasse de pauta. Então, o item 22, que é o projeto de lei 35, 56, de 24, de autoria do deputado Flávio Serafim, está retirado de pauta a pedido do autor. Passo, então, ao 23, projeto de relatoria do deputado Della Arolla. Projeto de lei 32, 65, de 24, de autoria da deputada Marina do MST, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o mês em memória das pessoas desaparecidas, vítimas e presas politicamente durante a ditadura militar a ser comemorado anualmente no mês de abril. O parecer do deputado Della Arolla é pela legalidade com emendas em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência ou como estão, aprovado. 24 da pauta, projeto de lei 5036 de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do África Herança Matriarcado Ancestral do Brasil no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Élica Takimoto é pela juridicidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. 25 da pauta, projeto de lei 672 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que cria o programa estadual de fomento e difusão do forró e da outras providências. Para parecer, deputado Vinícius Cozolino. Parecer, de vossa excelência. Parecer, pela constitucionalidade com emendas. Tem discussão. Com 17 emendas. É porque estava regulamentando um prêmio, deputado Luiz Paulo. É um programa que estava regulamentando um prêmio, entendeu? É parecido com esse projeto, o item, qual o item? Aqui o salário máximo do Estado do Rio de Janeiro, item 29, na pauta. O deputado Luiz Paulo vai se declarar dançarino de forró, deputado Vinícius. Aguarde. O forró até que é uma dança muito interessante mesmo. Eu confesso a vossa excelência que eu tenho todas as dificuldades de dançar qualquer coisa, mas o forró interessante é. Esse é para quê? Quer botar? Já eu quero confessar que sou um praticante. Vossa excelência é múltiplo. não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vou fazer um encaminhamento ao plenário para aqueles que autorizam a votação em bloco. Permaneçam como estão aprovada a votação em bloco. Passemos, então, ao bloco das inconstitucionalidades que vão do item 26 ao 30 da pauta. Em discussão, os projetos do bloco 26 ao 30 da pauta. Senhores que aprovam, em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu queria não discutir, mas queria fazer a menção aqui ao que eu conversava aqui em paralelo com o deputado Cosolino. No deputado do 29 da pauta, o projeto de lei de autoria da deputada Daly Balbi, 392 de 23, que estabelece no Rio de Janeiro o salário máximo. Que é algo inusitado. Olhem só. Nós temos, e infelizmente o Executivo não cumpre, desde 19, a lei do piso regional. e piso é mínimo, não é máximo. E, além do mais, isso tem aspectos complexos, porque gera questões no mundo público, mas também no mundo privado, principalmente. o deputado Cosolino não tem muito jeito, tem que ser imporcional mesmo. Eu, por exemplo, você imaginou o deputado Cosolino apresentar um projeto de lei definindo que o piso máximo em todos os poderes é 10 mil reais? É uma revolução, não é? Seria o teto, não o piso. Não, o piso máximo, é o salário. É o salário máximo, é o piso máximo. Isso daí é completamente inconstitucional. Não tem saída. Eu só fiz o destaque da relevância, porque, às vezes, a gente bota em bloco e passam alguns projetos que são inusitados, estapafúrdios, mas é importante destacar que a gente está enfrentando, não é só dando celeridade, mas enfrentando com consciência os pareceres para benizar o relator, deputado Vinícius Cosolino, pela prudência e pelo esmero de... Aliás, longe, disse que o deputado Cosolino acerta 99% dos pareceres. A gente não vai dizer sei, porque você vai sair daqui muito convencido, não é? Presidente Murinho. 99% está de vontade. Só pelo simples gosto de regiversar... Por amor ao debate. Exatamente. Nós temos lei federal e determinações do Supremo dizendo, deputado Luiz Paulo, que os salários não podem ultrapassar, por exemplo, o ministro... As famosas regulamentações do teto. Do teto. Então, pelo que me conste bem, todo mundo consegue, às vezes, dar um fura-teto. Alguns poderes são especializados, principalmente... Deputado Mink. Principalmente o Judiciário. Projeto 29 é sobre iniciativa privada, salário máximo na iniciativa privada. Bom, então, a minha vontade... É pior ainda. A minha vontade de discutir o tema se esvaiou completamente. Vai estabelecer... O teto no privado... Vai estabelecer o teto do salário do presidente da Petrobras. Enfim, só para fazer esse adendo e parabenizar o deputado Cosolino. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados os relatórios. Passo ao bloco de anexações que vai do item 31. O artigo 4 é inovador. Vou ler para vocês. Vai. A penalidade para o caso do descumprimento do salário máximo será uma multa de XXX. Essa é inusitada. A censoria esqueceu de botar quantas eu vi. Aí saiu XXX. Eu vou me eximir de tecer comentários. XX, se fosse maior. Eu cresci na 30. E serei muito prudente na escolha da palavra porque eu não estou em uma fase muito propícia a errar na palavra. Se eu atribuir ao vício essa condição, eu posso dizer. Fique tranquilo. Então, parabéns aí aos comentários. Passemos ao bloco de anexações do 31 ao 38 em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação em bloco, os itens 31 ou 38, as anexações. Os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. Passemos ao último bloco que são os projetos cujos pareceres tratam da prejudicabilidade que vai do 39 ao 45 da pauta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação os pareceres. Os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado os pareceres do 39 ao 45. Agradeço a todos. Não havendo mais que queiram fazer uso da palavra. Está encerrada a sessão. Obrigado.